Vamos corrigir a nossa tarefa de português. Então, nossa tarefa de português está na página 109, né? Atividade 3, vamos lá? Então, forme palavras acrescentando, antes da letra H, as letras C, L ou N, certo? Então, letra A, qual letrinha que eu acrescento? C, choro, letra B, rainha, letra C, aranha, letra D, coelho, A, letra E, achar, letra F, fagulha, A, agasalho, chute, letra D, fronha, J, machucar, E, A, L, ca, fechar, letra L, milho, letra M, galho, N, mochila, O, piolho, e a última aqui, que é a letra P, banho, certo? Muito bem, confiram aí, então. Hoje nós faremos, então, essa foi a correção da lição de casa, né? Que está lá na página 109, o exercício 3, certo? Nossa aula de hoje está na página 100. Então, abre aí na página 100. Nós vamos trabalhar S e SS, vamos lá? No menu da página, brincando com ciência, aparece esta palavra, bússola. Então, olha aqui a palavrinha, deixa eu marcá-la aqui. Bússola, observe que a bússola, que em bússola, as letras SS tem o mesmo som em que Assa, Pássaro e Osso. Agora, leia em voz alta estas palavras. Asa, Asa. Você sabe por que o som do S é diferente em Asa e em Assa? E aí, vocês sabem por que o som do S é diferente? A letra S entre vogais tem o som de Z, como em Asa. Então, ó, Asa, não parece que a letrinha Z é um somzinho que engana, né? As letras SS, então, ó, quando tem dois S entre vogais, tem o som de S, como em bússola, Asa e Osso. Então, ó, quando tem um S só, tem somzinho da letrinha Z, certo? Agora, quando tem dois S juntinhos na palavra, tem somzinho como se fosse a letrinha S mesmo. Observe agora a palavra Sol. O som da letra S em Sol é igual ao som dessa letra IN. Asa ou Asa? Então, ó, Sol, Asa, Asa. E aí, em qual que é parecida? Muito bem, pra quem falou que é parecido com Asa, certo? Você sabe por que o som do S na palavra Sol é igual ao som dessa letra IN. Asa, Asa, mas se escreve com um só S? E aí, vocês sabem por que o som do S na palavra Sol, né? É igual ao som da palavrinha Asa, mas se escreve com um S só? E aí? Em início de palavra, a letra S tem o mesmo som que em bússola, Asa, sapato, suspiro, segredo e silêncio. Então, atenção, nenhuma palavrinha começa com S e S. Então, quando a letrinha S está no comecinho da palavra, ela faz o mesmo somzinho de S de quando tem dois S juntos no meio da palavra. Mas, olha lá, está falando para a gente fazer o quê? Prestar atenção. Existe palavra que começa com dois S? Não! Só encontra os dois S no meio da palavra. No começo, não. Quando é no começo, é um S só, certo? Atividades. Leia estas curiosidades. O Brasil é o país que possui maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo moram mais de 600 mil japoneses. A Rússia é o maior país do mundo, ocupando cerca de 10% de toda a terra do planeta. O esqueleto humano é formado por 206 ossos. Uma pulga pode saltar até 350 vezes sua altura. As formigas são capazes de levantar até 50 vezes o próprio peso. O recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos. Então, ó, vimos aqui algumas curiosidades, certo? Muito bem! Vamos lá, então, para a próxima. Então, vamos lá, ó. Página 102. Sublinhe com um traço as palavras que começam com S. Então, deixa eu encontrar aqui para eu sublinhar, ó. Vou sublinhar com um traço. Vamos lá! O país e o Brasil e o país que possuem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Ó, encontrei uma. Só em São Paulo moram mais de 600 milhões de japoneses. A Rússia é o maior país do mundo, ocupado cerca... Vamos encontrar aqui. Vamos ver se tem mais alguma que começa com S. Encontrei mais um, ó. Saltar até 350. Ó, sua. São de novo. Só. E aqui por último, ó. Segundos. Muito bem! Então, encontrei. Aqui está pedindo mais uma coisa, ó. Copie essas palavras e depois complete a regra abaixo. Então, vou copiar aqui as palavrinhas. Então, as palavras que eu encontrei foi só, são, saltar, sua, são de novo e segundos. Certo? Então, agora está pedindo para eu completar a regrinha. Então, ó, em o Q aqui, de palavras, a letra S. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Onde está o S aqui? Muito bem! No início. Então, ó. Em início de palavras, a letra S tem som de quê? Como em sol? Tem som de S. Muito bem! Então, quando a letra S está aqui, ó, no início da palavra, ela tem som de S. Letra B. Sublinhe com dois traços as palavras que tem S, S. Então, agora eu vou sublinhar com dois traços as palavras que tem dois S. Então, vou encontrar aqui, ó. Possui. Vou encontrar. Ajuda eu a olhar aí as palavrinhas com dois S. Ó, ossos. Um de mais. Palavrinhas com dois S. Então, eu encontrei aí duas palavrinhas. Será que tem mais alguma que eu esqueci? Ah, encontrei mais uma aqui, ó. Então, eu encontrei três palavrinhas. Então, ó, você está pedindo para mim aqui. Copie essas palavras e depois complete a regra abaixo. Então, vou copiar aqui as palavras. Possui, rússia e ossos. Certo? Então, vamos completar a regrinha. As letras S, S entre... Então, aqui o S, S está entre o quê? Entre duas vogais. Muito bem. Então, as letras S, S entre vogais tem o som de quê? Tem... Que somzinho? Som de S. Muito bem. Como em bússola, né? Que nós vimos na página anterior. Letra C. Circule. Então, agora você está pedindo para eu circular. Circule as palavras que tem som de Z. Então, ó, não é que tenha letrinha Z. Tem a letrinha S, mas o somzinho, quando eu falo a palavrinha, é somzinho de Z. Então, vou circular, ó. Brasil. Japonesa. Olha o somzinho. Japoneses. Olha o somzinho. Será que tem mais alguma? E aqui, ó. Peso. Então, são palavrinhas que tem S, mas que o som é de Z. Então, copie as palavrinhas. Então, copiei aqui, ó. Brasil, japonesa, japoneses e peso, certo? Agora, está pedindo para eu completar a regra abaixo. Então, deixa eu olhar aqui, ó. Então, deixa eu olhar aqui, ó. A letra S. Entre o quê? Então, olha aqui onde está a S. Quem está antes, quem está depois? Entre vogais, certo? Tem som de, essa é fácil, som de Z, como em asa, certo? Então, quando a letra S está entre uma vogal e outra vogal, duas vogais, ela tem som de Z. Número 2 está perguntando assim, existe alguma palavra que começa com S e S? Será que existe alguma palavra que começa com dois S? Não, não existe. Muito bem. Então, não. Nenhuma palavra, né, pode começar com dois S, certo? Muito bem. Chegou no finalzinho, ó. Tem lição de casa. Então, a nossa lição de casa está lá na página 110, atividade 4. Vamos lá? Então, ó, página 110, atividade 4. Encontre no diagrama e marque com as cores indicadas no quadro as palavras com som Z igual a asa, som S igual a sol e dois S igual a pússola. Então, vocês vão encontrar. Vou lá procurar a palavrinha casulo, por exemplo. Deixa eu achar aqui. Vou lá e vou procurar a palavrinha casulo. Então, encontrei. Eu tenho que marcar de qual cor? Da cor que está aqui, ó, azul. Eu encontrei, certo? Então, vocês vão encontrar todas as palavrinhas do quadro. Então, com som de Z de azul, com som de S, com vermelho e meio rosa. E com SS igual a pússola de verde, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de português de hoje. Um beijo e até a próxima aula.